Fala pessoal, tudo bem? Se você busca taxas baixas e máquinas completas com recebimento na hora, você está no vídeo certo, pois hoje irei mostrar os benefícios das máquinas de cartão IL Smart e IL Pro, máquinas essas que se classificam como os modelos completos e de melhor desempenho. Isso faz com que o comércio dessas máquinas sejam bem aceitos e bastante procurado pelos empreendedores. Acompanhe o vídeo até o final, assim você irá sair muito bem informado e sem dúvidas sobre cada modelo, planos e os valores. Por falar em valores, após o vídeo você pode conferir o nosso link promocional com super desconto em sua primeira maquininha IL. Link esse que você encontra aqui abaixo na descrição, é só acessá-lo caso você deseja aproveitar a oferta. Para quem não sabe, a IL utiliza a tecnologia do PagBank, a confiabilidade e os seus produtos. Com isso você pode ficar tranquilo na caixão de segurança e credibilidade. Qualquer uma das duas maquininhas podem ser adquiridas tanto para CPF, MEI ou CNPJ. Na conectividade, em ambas as máquinas IL Pro e na Smart, já vem com conexão própria e nelas você escolhe se vai utilizá-las através da rede Wi-Fi ou por um chip de dados. Como sabemos, para a venda ser aprovada é necessário estar conectado à internet. O chip que vem junto em ambas é 4G e possui uma alta velocidade nas transações. Com esse chip você não paga nenhum tipo de mensalidade e também não precisa efetuar nenhum tipo de recarga, pois esse custo é por conta da IL. A tela da máquina Pro é touchscreen, possui teclado físico e seu visual é iluminado. Na Smart, a tela da máquina também é touchscreen, o visual do aparelho é iluminado e tem controle de brilho, o que facilita em ambientes com pouca luz. Vem com sistema Android e possui o sistema PDV e câmera para cadastrar seus produtos e ler código de barras. Assim você faz a gestão do seu estoque, sendo esse um dos seus pontos fortes e atrativo para a escolha. Função S que não é encontrada na máquina Pro. Nos meios de pagamentos com a IL Pro e com a Smart, você aceita pagamentos por cartão com chip, pagamento por aproximação NFC, pagamento por cartão portágio, aceita QR CodePix, pagamento por carteiras digitais Apple Pay e Google Pay, e nelas você também faz recarga de celular. E no app você pode criar link de pagamento e boleto. E um destaque a mais para a IL Smart é que ela tem um modo evento, onde é possível imprimir tickets em formato de fichas. Pode criar links de pagamento e boleto direto na máquina, sem a necessidade de ir no app. Essas são sonhos só no modelo Smart. Nas taxas, ambas apresentam os mesmos valores. Na IL há três planos disponíveis, que são eles. O plano BESC, onde é encontrado o menor valor para a adesão da máquina e o recebimento é no dia seguinte. O plano Max, você tem as menores taxas entre todos. Recebimento também é com um dia. E o plano Flash, que é onde você recebe os valores das vendas na hora. No plano BESC, a taxa no débito é 1,39%. Crédito à vista, 3,20%. Crédito parcelado em 12 vezes, é 10,12%. E no número máximo, que é 18 vezes, o valor é 12,98% de taxa. Caso escolha o plano Max, no débito é 1,39%. No crédito à vista, 2,96%. Crédito parcelado em 12 vezes, 9,28%. E em 18 vezes, 12,27%. Já no plano para receber na hora, no débito é 1,39%. Crédito à vista, 3,51%. Crédito em 12 vezes, 10,55%. E no valor máximo de parcelas, que é 18 vezes, 13,79%. Nas vendas por Pix, em qualquer plano, a taxa é de 0,50%. Nos casos em que optar pelo plano básico, você irá pagar mais barato na máquina. Porém, as taxas são um pouco mais altas. Se você já pode investir um pouco a mais no seu negócio, o plano Max vai te atender bem. Pois possui taxas menores. E para quem quer movimentar seu dinheiro de imediato, o plano Flash é o ideal. Assim, você pode transferir para qualquer conta sua ou efetuar os seus pagamentos de imediato. Nas bandeiras com a IL Smart e com a Pro, você aceita as principais do nosso mercado. Agora na tela estão todas as bandeiras disponíveis. Entre as principais temos Mastercard, Visa, Elo, American Express, Cabal, Hipercard. E caso você tenha CNPJ na área de alimentação, você aceita também Alelo, Plux, Ticket, VR Benefícios e Bem Visa Vale. Na questão bandeiras aceitas, a IL não deixa a desejar, aceitando as principais e mais usadas. Assim, você não perde nenhuma venda por esse motivo. A conta digital apresenta os serviços essenciais, como o Pix, pagamentos de contas, criação de links de pagamento, emissão de boletos, simulador de vendas, recarga de celular, histórico de transações, extratos de vendas, comprovantes, entre outros. Sendo assim, é um app completo e que vem recebendo cada vez mais recursos e atualizações de correções e melhorias, para os seus usuários terem uma melhor experiência. Com a IL Pro você conta com a duração de bateria estimada em 12 horas de uso, já a duração de bateria do modelo Smart é estimada em 16 horas. Nas duas máquinas, esse tempo de bateria pode durar mais, dependendo muito da frequência que vocês utilizam ambas. Na garantia encontramos nesses modelos mais um ponto positivo, a garantia que é vitalícia, ou seja, ao adquirir a IL Smart ou a IL Pro, você vai ter uma garantia que nunca expira. Qualquer defeito de fábrica, você entra em contato com o suporte e recebe uma nova máquina sem custos. Ah, se em algum momento você precisar passar a máquina para outro empreendedor, ou seja, você vender a máquina com a IL, isso é possível. Você consegue transferir de titularidade sem nenhum custo adicional, e também não há limite de faturamento, nem um faturamento mínimo nas taxas das duas máquinas. Você terá como suporte a central de ajuda, é possível entrar em contato com o atendente da IL através do WhatsApp, telefone ou e-mail. E o horário de atendimento é das 9 horas às 18 horas, de segunda a sexta, exceto nos feriados. Na IL o frete é gratuito para todo o Brasil, e o prazo de entrega muda conforme seu endereço. Para a região sul, sudeste e centro-oeste, 2 a 15 dias úteis, e para as regiões nordeste e norte, 5 a 20 dias úteis. Bem, em seus demais detalhes, a IL Pro vem com as bobinas para impressão do comprovante, algo que torna o ambiente do seu trabalho ainda mais profissional. Quando essas bobinas acabarem, a reposição é gratuita. Essa máquina fixa bem no seu balcão de vendas, pois ela vem com silicone na parte de trás, e isso evita que a maquininha deslize e caia no chão. Ela pode ser transportada a outros locais, para você que trabalha com delivery ou é um ambulante, pois é um modelo bem resistente. Já o modelo Smart, em seus principais benefícios, ela tem acesso a relatórios detalhados, que reduz os riscos de fraude, tem um pouco mais de eficiência e agilidade nas transações, possui comprovante impresso, e quando as bobinas acabarem, a reposição também é gratuita. O que não é indicado com essa máquina é que você fique a transportando a outros ambientes, pois o indicado é que ela fique na sua loja ou em seu balcão de vendas. Sem dúvidas, a EL Smart e a Pro são super recomendadas pelo grande número de benefícios e serviços disponíveis. Cabe a você agora analisar adiante destes recursos e vantagens, a qual faz mais sentido ao seu negócio, pois ambas são máquinas completas e de alta qualidade, mas com diferenças, como mostrei aqui no vídeo. Na descrição abaixo você encontra o link promocional e o cupom do canal com desconto nas duas máquinas. Ah, e é por tempo limitado, beleza? Então aproveita a oferta e garanta já a sua, o mais rápido possível. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu minha galera!